O portal Sertão Web conversa com o secretário de Descorto, Lazer, Cultura e Juventude aqui de São João dos Passos, Dr. Farias. Eu queria que você falasse desse projeto que é Cantar Solidário, várias lives que foram realizadas em prol dos nossos artistas da nossa terra. Qual o objetivo, como é que surgiu essa ideia, secretário? Então, a gente está entrando em parceria com os nossos cantores, nossos artistas, devido a ser uma classe muito atingida na pandemia. É uma classe que parou totalmente, então é uma classe que foi atingida em cheio. Então, o governo do povo teve essa ideia através do Dr. Alexandre, conversou com a Secretaria de Cultura e nós entramos em contato com os artistas para que nós possamos ajudá-los de alguma forma. Então, esse projeto Cantar Solidário veio para que a gente pudesse dar um auxílio no meio dessa pandemia, que ainda não acabou, para que pudessem ajudar tanto financeiramente, como também divulgar o trabalho dos nossos artistas, porque muitas pessoas aí não conheciam alguns trabalhos. Então, foi muito interessante que essas pessoas viessem aqui, cantassem, para que mostrassem ali um pouco do seu talento, né? Porque eles estão aí diariamente na noite e, de repente, isso aconteceu e parou tudo. Inclusive, as lives foram realizadas aqui na sua residência, né? Isso. Então, cedemos a casa também para que eles pudessem fazer. Demos um auxílio a cada cantor, a cada integrante que participou. Nós demos o auxílio. Aquelas pessoas também que trabalhavam na noite com iluminação, com som, também receberam seus valores, para que pudessem ajudar financeiramente essa classe muito atingida. Além do governo do povo ajudando, nós tivemos também a participação de alguns empresários, o pessoal que acompanharam as lives também colaboraram, né? Isso é importante, né? Com certeza, né? Eu, como secretário, também como pessoa jurídica, pude ajudar. Todos os amigos foram juntos, quando as construções nos ajudaram, ajudou também como doações. Os amigos que assistiram as lives de longe também fizeram doações, e essas doações serão todas contadas, né? E entregues a eles, para que eles possam repartir da melhor maneira possível, para que também possam ajudar eles também. Para finalizar a sua participação aqui, hein? Como é que está o trabalho da secretaria nesse momento de pandemia? Então, apesar do momento difícil, né? A gente continua trabalhando diariamente, não só na cultura, como no esporte, né? O lazer, juventude, nós estamos promovendo esse primeiro, que é o Cantar Solidário, mas muitos projetos nós temos em mente, para que nós podamos ajudar essa classe, né? Não só na cultura, mas também o pessoal que está fazendo esporte, a gente não pode parar, porque é saúde, né? E também a pandemia, também é uma coisa que vem ajudando o combate contra o Covid-19. Então, assim, os trabalhos estão a todo vapor, a doações feitas em bolas, as ajudas, já estamos olhando as quadras, para que nós possamos solucionar melhoras, o estádio já está em algumas reformas, né? Todas elas com recursos próprios da prefeitura, e a gente está tentando guinar mais ainda esse trabalho. Então, espera que essa pandemia acabe, para que as coisas realmente se normalizem, né, secretário? Com certeza, né? A gente que sabe que essa classe merece mais apoio, sabe que eles vivem disso, Então, vamos torcer para que isso acabe, não só para acessar também essa tanto de perca, essas mortes que a gente não gosta, né? Mas também que nossa atividade possa voltar ao normal, que nós possamos voltar a sorrir, a comemorar nossas festas, né? Logo, tem aqui a Universidade da Cidade, nós já estamos planejando alguma coisa, dependendo de como for, nós podemos fazer alguma coisa, né? Mais voltada já ao público, vamos esperar as medidas sanitárias, mas o trabalho não para, de forma alguma. O portal Sertão Web agradece a sua participação. Obrigado.